Neste dia 17 de março, nossa amada Aracaju completa 168 anos. Conhecida por seus encantos e belezas naturais, como o rio e o mar que se encontram, a capital se destaca pela qualidade de vida e é por essa terra maravilhosa que trabalhamos diariamente. Disponibilizando serviços de saúde humanizados, feitos com amor e dedicação a todos os aracajuanos. Estamos juntos em cada momento que você precisar, seja no Uzi, no Hemose, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Centro de Reabilitação e várias outras unidades prontas para cuidar de você. Por isso, nesta data, parabenizamos a nossa capital, com o compromisso de tornar os serviços cada vez melhores com a humanização e acesso garantido ao povo aracajuano. Parabéns, Aracaju! Aracaju!